Se eu sussurrar agora Uma história de amor Ao pé da cama é pra não te acordar Desse teu sono bom E pra ilustrar a história Faço um desenho de giz De uma menina sorrindo no ar Sobrevoando Paris Linda, bem-vinda O mundo já está tão melhor Nesse dia Sorria Que o amor só se sabe de cor Não tem vilão na história Tem muitas luas no céu Uma girafa lantendo seus pés Em um jardim de papel Antes do fim da história Eu te espero acordar E num bocejo repleto de ar Vou te ajudar a voar Linda, bem-vinda O mundo já está tão melhor Nesse dia Sorria Que o amor só se sabe de cor Oi, sol Oi, flor Oi, frio Oi, cobertor Oi, mar Oi, rio Oi, silêncio Se o oi Lá e업 Assovil Se o oi Se o oi Se o oi O que é isso?